A União Europeia poderá aceitar outro adiamento do Brexit, mas com condições, incluindo a participação nas eleições europeias. É pelo menos isso que sugere um esboço divulgado pela imprensa internacional sobre as conclusões do Conselho Europeu extraordinário desta quarta-feira em Bruxelas, dedicado à saída do Reino Unido da União Europeia. Theresa May formalizou um segundo pedido de prorrogação até 30 de junho, mas o presidente do Conselho Europeu mostra-se a favor de um adiamento flexível de 12 meses. Donald Tusk propôs isso mesmo na carta convite endereçada aos líderes europeus e sublinhou que é pouco provável que a Câmara dos Comuns ratifique o acordo de divórcio até ao final de junho. A primeira-ministra britânica esteve esta terça-feira em Paris à procura do apoio do presidente francês em véspera da Cimeira Europeia Crítica. França admite um adiamento, mas considera um ano demasiado tempo. Antes do encontro com Emmanuel Macron, Theresa May esteve reunida com a chanceler alemã Angela Merkel. A primeira-ministra britânica saiu em silêncio da reunião.